Boa tarde, boa tarde, a paz de Cristo para todos Calor da Bahia por cá Na rodovia estadual aqui chegando em Uruçuca, Bahia Saí de Ilhéus agora há pouco aí, tô com a cabeça apontada aí, sentido Simões Filho Região metropolitana da capital baiana Você que não é inscrito no canal ainda Se inscreva nesse canal aí, muito conteúdo aí a respeito de caminhões Dicas de condução, de economia e muitas coisas mais, viu Bastantes conteúdos variados aí Se inscreva no canal, deixa aquele joinha aí e vem comigo, viu Calor da Bahia por cá Acelerando com os dois pés aqui, viu Descarregar amanhã de manhã lá em Salvador, vai vendo Eu que estava aí nesse período aí de uns 15 dias aí sem viajar Mas estava trabalhando interno nas demandas da empresa lá E agora graças a Deus estou na estrada, estou viajando, viu Vou ali Camaiado com a carga feia e andando na cautela ali bem devagarinho com todo cuidado Quem está certo é ele, viu Aproveitar aqui o momento para poder mandar aquele salve aí Um aperto de moco malicate aí Para um seguidor do canal aí, meu primo Ele que mora lá em Curitiba E trabalha aí nas rodovias também, viu Caminhões Viajando para qualquer lugar O menino agora é até fora do Brasil está rodando, vai vendo Eleilton Meu primo, aquele aperto de moco malicate, tudo de bom, viu Ele que é seguidor do canal, está sempre nos acompanhando aí É, piloto do volante grande Chafer moral Aperto de moco malicate, tudo de bom, viu Essa região aqui me faz lembrar muitas coisas aí no passado, viu Quando meu pai morava na região e eu criança acompanhando ele para tudo que é lugar Aos sábados a gente vinha fazer feiras aqui A gente fala feira, quem mora na região aqui conhece assim, né Fazer feira Na verdade em outras regiões vai dizer fazer compras Fazer supermercado, algumas coisas assim, né Então a gente fazia feira e era aqui, viu E aí montava naqueles carros velhos aí Pau de arara, às vezes combi E saia por aí afora, viu Vendo a esquerda aqui, a direita aqui tem a entrada aí A gente entrava aqui no estado de chão e sumia aí para dentro aí Mais adiante aí tem uma cidadezinha chamada Taboquinhas Muito parente por lá, viu E eu gosto daquela região demais E a feira era aqui, à esquerda aqui Era não, ainda tem, direto ainda existe aí Ainda existe a feira aí, né Aos sábados E era um motivo de muita alegria, viu Quando era sábado para poder vir para a feira Vinha feliz da vida, igual pinto molhado no lixo, viu Mas quero agradecer a vocês que ficaram aqui comigo até o final Obrigado por ter assistido o vídeo, nos acompanhado Faça seus comentários, deixa aquele joinha aí Tudo de bom, viu Tchau, obrigado